e sejam bem-vindos ao canal orações forte para o amor se o teu ser amado te rejeita ou te despreza com essa poderosa oração ele começará a procurar por você desesperadamente você deve fazer o pedido de coração para que seja ouvido e atendido pomba gira ajuda você a resolver qualquer problema amoroso sem causar danos a outra pessoa resolve casos muito difíceis e ajuda aqueles que com o coração busca sua ajuda vamos começar minha rainha pomba gira maria padilha eu te imploro para que nome do ser amado de agora em diante comece a correr atrás de mim que me note e toda a rejeição que sentir por mim se transforme em amor e desejo amarre-o definitivamente a mim para que ele me procure e peça perdão por me rejeitar e me causar tanto dano entre em seu coração e em sua cabeça fixe seus pensamentos em mim para que tudo gire ao meu favor como gire ao meu favor como gira a terra como giram as rodas vai até onde ele está nome do ser amado para que ele se mexa e volte agora mesmo que venha até mim o mais rápido possível que nesse exato momento tenha vontade de vir correndo me procurar com orgulho destruído e o coração desesperado para saber de mim com o coração e com a força da minha alma te agradeço e ofereço meus braços para receber o meu amado e dar-lhe paz tranquilidade e sossego e que seu desejo seja me inter para sempre ao seu lado eu acredito e confio em seu poder para superar e derrubar todos os obstáculos para resolver meu problema amoroso sem causar danos ou consequências negativas roube a calma de nome do ser amado até que ele volte para mim manso e com seu orgulho destruído pensando em mim 24 horas por dia que ele ande atrás de mim e suas rejeições e grosserias sejam transmutadas e transformadas pelo amor verdadeiro desde agora e para sempre assim será pomba gira ouça o meu pedido eu faço de coração sempre me encha de alegria paz e felicidade recuperando meu amor assim está feito